Lixeira de calçada, produzida em aço minimizado, com tratamento duplo antiferrugem, com uma camada de fundo preparador e uma camada de pintura eletrostática, garantindo mais proteção e durabilidade. Produto de fácil instalação leve e muito prático, facilitando o descarte de lixo, mantendo sua calçada limpa e organizada. Possui grapas para chumbar, fixar, no solo. Medidas Sexto Comprimento, em 49 cm Largura, em 49 cm Altura, em 28 cm Altura total com o pé, em 113 cm Artes A Gostou desse produto? Adquira já no primeiro link da descrição ou no comentário fixado.